É difícil encontrar justificativas para um erro tão grave. Uma paciente do Hospital de Clínicas em Porto Alegre foi submetida a um transplante de córnea, mas os médicos operaram o olho errado. Fui para a sala de recuperação, depois veio o anestesista, conversou comigo, disse que tinha sido um sucesso, que tinha dado tudo certo. Eu falei para ele que estava errado, ele disse que eu estava acordando da cirurgia, que eu estava meia lenta por conta da anestesia geral e foi embora. A paciente estava certa e a unidade de saúde respondeu pela falha na Justiça Federal. O programa de hoje mostra o desfecho desse caso e também fala sobre um índice que não para de crescer. Cerca de 40% dos brasileiros são considerados obesos. É a doença que mais mata hoje, é a segunda causa, até que se prove ao contrário de morte evitada, perde para o acidente de carro. É por isso que os planos de saúde devem garantir a cobertura da chamada cirurgia bariátrica, mas muitos ainda resistem na hora de autorizar o procedimento. Tudo isso e muito mais, agora, no Via Legal. O Via Legal de hoje começa de um jeito diferente, mostrando um pouco da história de uma das poetisas mais queridas do Brasil. A repórter Eliane Wirtman esteve em Goiás Velho, cidade de Cora Coralina, para mostrar em imagens o que a escritora sempre fez questão de destacar nos poemas. Apesar dos alagamentos causados por enchentes e de obras polêmicas em casarios centenários, as construções e ruas históricas do município continuam sendo preservadas. A Casa Velha da Ponte, às margens do Rio Vermelho, atrai turistas de todo o país. Construída no século XVIII, ela testemunhou a história até virar museu. Hoje recebe todos os anos 30 mil pessoas, curiosos ou apaixonados, atraídos pelos encantos da cidade de Goiás e pelas histórias de Ana, nome de batismo da poetisa Cora Coralina. O primeiro livro só foi publicado quando ela tinha 76 anos, mas o hábito da escrita começou bem mais cedo, aos 14 anos. A pouca escolaridade comum entre as mulheres daquela época não impediu que Cora Coralina se tornasse uma das escritoras mais famosas do país. Ela sempre escreveu, escreveu muito bem, e o que a levou a escrever corretamente foi através da leitura. A Cora só teve o terceiro ano primário, mas leu muito. E ela dizia que o seu livro de amor era o dicionário. Palavras usadas com delicadeza e precisão para descrever a vida e os costumes do interior de Goiás. Casas, gente, becos, pontes, ruas, está tudo registrado em forma de poema. A cidade descrita na obra de Cora Coralina aguarda histórias do tempo dos bandeirantes. Em busca de ouro, eles fundaram aqui a primeira capital de Goiás, ainda no século XVIII. Ruas, casarios e igrejas construídos naquela época foram tão bem conservados que chamaram a atenção da Unesco. Em 2001, a cidade de Goiás recebeu o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, mas no mesmo ano, uma enchente devastou parte do município. A forte chuva caiu no dia 31 de dezembro. Incontrolável, o Rio Vermelho passou com fúria, arrastando mais de 300 anos de história. Os meses seguintes foram de reconstrução, um esforço que teve a participação da Associação Casa de Cora Coralina, responsável por preservar não só a obra da poetisa, mas também a história da cidade onde ela viveu. Recuperamos todos os muros de pedra, várias casas. A própria cruz da Anhanguera foi a casa de Cora Coralina quem recuperou a cruz, esse monumento que fica aqui em frente, que foi destruído com a enchente. E nós entendemos que também deveria consertar o calçamento que foi muito estragado pela enchente. As obras ficaram a cargo da empresa Biapó, especializada na recuperação de áreas tombadas, como patrimônio histórico. Durante o trabalho, os engenheiros perceberam que a galeria de escoamento da água da chuva que passa por todo o subsolo do município estava entupida. A desobstrução foi feita em parceria com a Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago. Durante a limpeza, antigos pranchões de madeira que protegiam a entrada das estruturas foram substituídos por outros de concreto. Tudo com o conhecimento do IFAM, afirma o arquiteto. Na época, achou-se prudente não executar novamente com madeira, porque a madeira é um material que se deteriora com muita facilidade. Então a gente executou a tampa de concreto e o restauro do calçamento. O que ninguém imaginava era que essa intervenção pudesse virar caso de justiça. Três anos depois das obras, uma forte chuva inundou este imóvel histórico no Beco da Vila Rica, vizinha à Casa da Poetisa. Segundo os proprietários, o motivo teria sido o represamento da galeria que passa debaixo do imóvel. O Ministério Público Federal acusou a Associação Casa de Cora Coralina, o IFAM, a Saneago, a Prefeitura e a Construtora Biapó pelos danos ao imóvel. Se não houvessem essas obras, as chuvas por si só não teriam alagado o imóvel. Como aconteceram estas obras, tecnicamente inadequadas, elas, combinadas com as chuvas, levaram ao alagamento do imóvel e à sua degradação. Para a Construtora, a inundação foi provocada por outro motivo. Por meio deste comunicado oficial, a Superintendência do IFAM diz que não é possível atribuir a inundação do imóvel as obras recentes. Parte das galerias não foi reformada e estavam em processo crescente de erosão por um descuido dos proprietários. Além disso, sistemas de drenagem foram construídos pelos próprios moradores de forma inadequada, sem o devido cuidado com a retenção de resíduos sólidos. Tudo isso, de acordo com o IFAM, pode ter contribuído para o acidente. Mas, na Justiça Federal, os argumentos não foram aceitos. Uma decisão liminar condenou todos os envolvidos a recuperar o imóvel. Houve uma falha conjunta para a guarda desse imóvel. O que aconteceu nesse caso foi que o sistema de canalização de água tinha sido mudado e não tinha sido feito um estudo para mudá-lo de maneira segura. De tal maneira que, quando veio a enchente, ela provocou três, quatro vezes mais danos do que habitualmente. Uma reforma emergencial já foi feita, mas a Casa do Beco da Vila Rica continua fechada. Com a morte do proprietário, a responsabilidade pelo imóvel passou a ser dos herdeiros, que já não moram na cidade e não foram localizados. O processo segue na Justiça. Esperamos o trânsito em julgado desta decisão de primeira instância para que possamos, aí sim, cobrar dos réus que sejam realizadas as obras definitivas de recuperação do imóvel, para que ele seja plenamente adequado ao patrimônio histórico nacional, possa ser utilizado, porque ele é um imóvel que é utilizado normalmente, sem oferecer risco ao próprio imóvel, ao patrimônio histórico e artístico nacional e também às pessoas, eventualmente, que sejam usuárias desse imóvel. Essas casas estão em um estado tão avançado, de dano, que se nós demorarmos um pouco mais, elas se tornam irrecuperáveis irremediavelmente. A necessidade de ações rápidas e efetivas para a preservação do patrimônio histórico não é novidade. Lá no século XIX, os cuidados com a cidade já eram reivindicados nos poemas de Cora Coralina. Por uma questão de segurança, moradores de um bairro de Recife foram retirados das casas e o terreno devolvido à União. Há cerca de dois anos, as famílias invadiram a área que fica bem perto de um aeroporto. O desafio agora é resolver um problema social, garantir moradia a quem antes vivia na comunidade. É neste fogareiro que Décia faz o almoço para o marido e os quatro filhos. A moradia improvisada fica a poucos metros do aeroporto internacional dos Guararapes. A pista de voo do aeroporto fica logo atrás deste muro. Além de ouvir o barulho das turbinas, é possível ver a aeronave aterrissando bem perto da casa. Sim, me preocupam, né? Mas eu vou fazer o quê? O improviso já completou dois anos. Em 2013, cerca de 400 pessoas ocuparam a área que ficou conhecida como Cacique Chicão Chucuru. A região fica bem próxima da Avenida Recife, uma das mais movimentadas da capital pernambucana. Se para as famílias a insegurança já é parte do cotidiano, para a empresa brasileira de infraestrutura aeroportuária, a Infraero, os moradores correm um risco alto demais. A ocupação está em uma área chamada de faixa de pista, que não pode ter nenhum tipo de construção. Esse cuidado é tomado com a intenção de reduzir os danos em casos de acidente. Na eventualidade de uma aeronave, infelizmente, sair da pista, num pouso, numa decolagem, numa qualquer operação, essa área precisa estar livre para que a gente minimize o dano ou as consequências desse acidente ou desse incidente. Tanto para a aeronave e seus passageiros, que estão dentro da aeronave, quanto para as pessoas que eventualmente podem estar nessa área. O perímetro que compõe a faixa de segurança é medido a partir do centro da pista de pouso e decolagem. Ao todo, deve ter 150 metros de distância de cada uma das laterais da pista. Depois de dois incêndios na ocupação Cacique Chicão e até a invasão de animais na pista do aeroporto, a Infraero pediu urgência na retirada das famílias. Como terreno é da União, a alternativa foi procurar a Justiça Federal. Então, esse caso é um caso bem singular, bem particular, porque não envolve apenas o conflito entre o direito de moradia das pessoas com o direito de propriedade, digamos, da União em relação ao terreno. Ela envolvia também um terceiro interesse aí, que é a segurança do próprio aeroporto das pessoas que decolavam e pousavam no aeroporto, além da própria segurança das pessoas que estavam dentro daquela comunidade. A Justiça Federal reconheceu a urgência da situação e, por isso, determinou a reintegração de posse da área ocupada. A decisão ainda deixa claro. A Prefeitura do Recife e a Secretaria de Habitação devem cadastrar as famílias para que elas sejam incluídas em programas de moradia. Todos, na tentativa de a gente conseguir uma solução, também para segurar o direito de moradia das pessoas que moram, que fazem parte daquela comunidade. A desocupação foi feita em maio deste ano. Das 400 pessoas que moravam na área, 10 famílias retornaram ao local. Conscientes do risco, elas insistem em permanecer no terreno. Elas costumam ser alvo de muitas reclamações. Já foram abolidas por alguns bancos, mas continuam recepcionando os clientes na maioria das agências. Eu estou falando das portas giratórias com um detector de metais. Quem nunca passou raiva ao ser barrado na entrada? A falta de bom senso por parte das instituições financeiras tem motivado ações na Justiça Federal. Estas imagens divulgadas na internet foram gravadas na agência de um banco em São Paulo. O vídeo mostra o momento em que o policial insiste para que a mulher saia da porta giratória para permitir a passagem de outros clientes. Ela argumenta que tem um metal implantado no braço e se recusa a deixar o local até a entrada ser liberada. Eles acabam discutindo. Ela é tirada à força e jogada no chão. Nesta outra agência, a mulher que é barrada pelo detector de metais se irrita. Situações extremas como essas, que ganharam destaque nas redes sociais, mostram que o uso do equipamento de segurança divide opiniões. Se, por um lado, a instalação de portas giratórias ajuda a diminuir o risco de assaltos, por outro, pode causar desconforto e constrangimento. É desconfortável, né? Você sabe que você não tem nada e você fica parada ali, você tem que tirar todas as suas coisas. E você sabe, e não tem nada. E a pessoa fica te travando. Pela porta giratória evita que alguma pessoa possa entrar com uma arma ou então algum objeto, tipo um pé de cabra, algum objeto feito de ferro. Eu já cheguei a perder a paciência porque eu não tinha mais nada e a pessoa se manda que tinha alguma coisa e não tinha mais nada. Aí você fica nervosa, né? Toda hora, toda hora, pitando. Atravessar uma porta giratória não era um obstáculo para Carlos. Mas depois de um acidente de trabalho, ele precisou colocar uma placa de contenção no joelho e usar uma bengala. Foi aí que começaram os aborrecimentos. Ao tentar entrar com a bengala de metal, primeiro ele foi questionado e depois humilhado por seguranças e funcionários do banco. Segurança já chegou. Você tem um laudo médico que comprova que você tem que usar isso? Eu falei, olha, eu desconheço a obrigatoriedade de um laudo para você entrar numa agência bancária, a não ser que seja um marcapaz, que é uma solicitação e não exatamente um laudo exigência. Uma senhora ficou até indignada, entrou na agência e quando ela entrou ela foi chamar o gerente. Aí nisso ela até ouviu os funcionários falando entre si e com segurança. É um aleijado a menos aqui dentro. Além da humilhação, Carlos conta que aquele era o último dia do prazo para o recadastramento do benefício que recebia há nove meses por causa do acidente. Por isso decidiu chamar a polícia para conseguir entrar no banco. Mas nada adiantou. Na época, a situação virou um manchete do Jornal da Cidade. A polícia falou, nós estamos aqui para garantir a segurança do local. Então ele entra conosco, onde o gerente ainda falou, você é policial daí para fora, daqui para dentro mando eu. E não vai entrar, não vai. Então com isso eu tive meu benefício bloqueado, não recebo desde então. Isso impactou tudo. Atraso de pagamento de contas, de aluguel, alimentação também para os meus filhos. A falta de preparo do funcionário do banco motivou a abertura de um processo contra a Caixa. No julgamento, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em São Paulo, considerou que Carlos foi exposto a vexame e condenou o banco a pagar indenização de 10 mil reais por danos morais. A desembargadora Cecília Mello afirma que vários processos semelhantes têm chegado à Justiça Federal. Ela alerta que o bom senso entre clientes e instituições financeiras pode evitar desgastes e até ações nos tribunais. É razoável sim você ficar presa numa porta giratória se há uma desconfiança sobre aquilo que você está aportando. Então você está entrando numa agência bancária, num lugar público, vulnerável a assaltos, etc. O que não é razoável é você ficar infinitamente presa dentro de uma porta giratória, você não ter a opção de até deixar de ingressar na agência, ou você sofrer qualquer tipo de discriminação ou ser submetido a uma situação de vergonha, de vexame. A Federação Brasileira de Bancos disponibiliza na internet um manual de acessibilidade para as agências bancárias. A cartilha orienta funcionários em relação ao atendimento a pessoas com dificuldades de locomoção e deixa claro, é preciso garantir condições de acesso livre a todos. Eu penso que tem que haver uma maior orientação da população em relação à sua prerrogativa, ao seu direito e ao direito da sociedade, o limite disso, onde que fica. A Caixa Econômica Federal informou em nota que não vai recorrer da decisão. O banco afirmou que tem aprimorado os procedimentos, preparando melhor os funcionários para que situações desse tipo não aconteçam mais. O assunto agora é saúde. Uma situação absurda revela a falta de cuidado que ainda é frequente em hospitais públicos e privados do Brasil. Em Porto Alegre, uma paciente que precisava fazer um transplante de córnea descobriu que os médicos operaram o olho errado. Foi ainda na adolescência que Jéssica percebeu que a visão estava com problemas. As imagens passaram a ficar embaçadas. O diagnóstico médico não deixou dúvidas. Jéssica era portadora de uma doença nos olhos. Eu fiz um plano de saúde e comecei a me tratar com o oftalgo. Aí ele achou uma solução para parar o serotocone do olho direito, que foi o Crosslink, que é um tratamento a laser, e daí custava R$ 2 mil. Aí a minha família fez uma rifa e eu fiz esse tratamento. Daí estabilizou a doença no olho direito. E a do esquerdo já não tinha mais solução. Estava o caso perdido, só com o transplante. A doença que afetou a visão da jovem é conhecida como serotocone, um distúrbio ocular que provoca um afinamento e encurvamento progressivo da córnea, que adquire a forma de um cone. Esse afinamento da córnea, esse abaulamento da córnea, vai causar uma baixa progressiva da visão. Essa baixa progressiva é caracterizada principalmente pela miopia e um astigmatismo irregular muito grande. O tratamento definitivo para a cura, entre aspas, seria o transplante. Depois dele ainda será necessária a correção com óculos ou com lente de contato. Em 2012, Jéssica fez a tão sonhada cirurgia para receber a nova córnea do olho esquerdo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mas, ao final do procedimento, veio a surpresa. Eu vi que o olho direito estava escuro. Daí eu notei que estava tapado e eu estava vendo com o olho esquerdo. Aí eu fui para a sala de recuperação. Depois veio o anestesista, conversou comigo, disse que tinha sido um sucesso, que tinha dado tudo certo. Eu falei para ele que estava errado. Ele disse que eu estava acordando da cirurgia, que eu estava meia lenta por conta da anestesia. A anestesia geral e foi embora. E Jéssica estava certa. A operação foi feita no olho errado. Com isso, ela teve que voltar para a fila de espera por um transplante de córnea. O que aconteceu duas semanas depois. Eles não colocaram a culpa em ninguém. Na verdade, eles não sabiam o que tinha acontecido. Admitiram. Admitiram. E recuperaram o olho errado. Sim. Mas eles não colocaram a culpa em ninguém. O erro do hospital gerou uma série de prejuízos na vida da jovem. Além do abalo psicológico, ela perdeu o emprego. E na época, ainda teve que abandonar a faculdade. Diante de tantos transtornos, Jéssica decidiu entrar na Justiça Federal com um pedido de indenização por danos morais. O dano foi provocado em razão de que ela passou por uma situação que não precisaria ter passado. Sem falar, digamos assim, no choque que isso provoca. Em primeiro grau, o hospital de clínicas foi condenado a pagar 10 mil reais de indenização. Mas a instituição não concordou com a sentença e decidiu recorrer ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A defesa alegou que, apesar do erro, o resultado da cirurgia foi benéfico para a paciente. O argumento não convenceu esse desembargador federal, relator do processo, que decidiu elevar para 20 mil reais o valor da indenização. O que se levou em conta foi o dano moral causado à pessoa. Era um procedimento relativamente simples para fazer uma cirurgia em um dos olhos. Por um equívoco que ocorreu durante a cirurgia, acabou se operando o outro olho. Isso aí nos pareceu um fato bastante grave e relevante para justificar a indenização. Passado o susto, Jéssica voltou a trabalhar. E hoje, comemora a retomada da rotina. Eu poderia ter ficado cega, né? E, então, eu dou muito valor aos meus olhos. Eu cuido muito dos meus olhos. Acho que eu não ia saber viver sem os meus olhos. Então, eu fico feliz de poder enxergar ainda. A estatística preocupa e não tem sido fácil mudar a realidade. Mais de 40% dos brasileiros são considerados obesos. E tem mais. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o número de pessoas com sobrepeso cresce cerca de 0,5% ao ano. Em casos mais extremos, a indicação médica é pela cirurgia de redução de estômago. Mas os planos de saúde ainda resistem em cobrir o procedimento. Desirê conta com orgulho. Pesa 62 quilos. Mas o sorriso de hoje esconde a luta que ela precisou travar contra a balança durante anos. A promotora de eventos chegou a pesar 117 quilos. E nenhuma dieta era suficiente para baixar esse número. Porque o excesso de peso, a obesidade não é uma opção, né? Porque é só porque tu come e tu engorda. Tu come pouco, mas teu metabolismo ele não acompanha. É uma doença. É a doença que mais mata hoje. É a segunda causa até que se prove ao contrário de morte evitável. Perde para o acidente de carro. O excesso de peso provoca outras 50 doenças, como hipertensão, diabetes, apneia do sono, depressão. 70% dos obesos morrem antes dos 45 anos. Em casos extremos, quando há o diagnóstico de obesidade mórbida, uma das alternativas é a gastroplastia, mais conhecida como cirurgia bariátrica ou de redução de estômago. A cirurgia bariátrica não é uma cirurgia estética. A cirurgia bariátrica não é feita para que a pessoa use uns 40 ou que possa ficar mais bonita. Não é isso que se faz. Aliás, cirurgia é a última coisa que a gente tem que fazer sempre. E cirurgia bariátrica não é diferente. A cirurgia bariátrica é um procedimento que se faz para curar, ou tratar, ou melhorar as doenças associadas. É por isso que quando há indicação médica, os planos de saúde são obrigados a pagar o procedimento. A determinação da Agência Nacional de Saúde está em vigor desde 2008, mas algumas operadoras ainda mantêm uma postura resistente aos pedidos. As negativas são as mais variadas. Elas vão desde requisitos que exigem o paciente comprovar, curva de peso, obesidade comprovada há mais de cinco anos, tratamentos frustrados há mais de dois. As operadoras inegavelmente tentam vencer as pessoas pelo cansaço. A gerente de regulação assistencial garante que todas as denúncias de desrespeito aos direitos dos segurados são investigadas. A operadora que deixar de cumprir, ela está sujeita a sanções, a multa, a multa no valor de 80 mil reais. E se essas denúncias que chegam pelos nossos canais de atendimento ao consumidor, elas forem recorrentes, ela inclusive pode ter suspensão da venda dos seus planos de saúde. Mas esse controle não impediu que aqui no Rio de Janeiro, o plano de saúde dos funcionários dos Correios negasse a cirurgia a um paciente que pesava 147 quilos. Primeiro, a operadora alegou que o segurado precisava parar de fumar antes de ser submetido ao procedimento. Dois anos depois, quando ele já estava com 170 quilos, houve uma segunda tentativa. E a resposta, mais uma vez, foi negativa. Além de continuar a luta para conseguir fazer a cirurgia, o paciente decidiu denunciar a empresa por desrespeito às normas da ANS. O caso chegou ao Tribunal Regional Federal da Segunda Região, que condenou os Correios a pagar 30 mil reais por danos morais. A estatal já avisou que vai cumprir a sentença. É muito mais barato você indicar uma cirurgia. É muito mais saudável para o paciente, se ele já tivesse feito a cirurgia, e de ter tratado as razões dele não ter feito a cirurgia na época. Teria sido muito mais inteligente. O Via Legal fica por aqui. Para rever as reportagens de hoje e também as edições anteriores do programa, basta acessar nossos canais na internet. Eu volto na semana que vem. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho